Oi, piscianos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, do signo de peixes. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Tá, eu vou começar aqui com o Lenormand essa semana, tá? Depois eu vou aprofundar com o tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Lembrando que nem sempre a tiragem é pra você, tá, peixes? É impossível ser só pra você toda semana, tá? A tiragem também pode... Ih, a tiragem também pode vir espelhada. Quando a situação da tua... De uma pessoa conectada você sai na tua tiragem, tá? Não é só romance, pode ser qualquer pessoa. E veja também os outros signos do seu mapa. Tá importante também, independente se vai ressoar aqui ou não. Dava a carta da praça no fundo do aralho. Jardim, né? Jardim. Aí, gente, é carta demais. Tá, vai. Vou considerar. Sol com a foice. Pássaros. Eita! Eita! Montanha. Eu não vou pegar mais uma carta. Tô pegando quatro agora, né? Ai, meu, vou pegar o rato. Só sozinho, carta do rato. Árvore, nuvens, né? É... Barco. Ó, peixe, tem alguma pessoa perto de você que é muito falsa? É muito falsa. É uma pessoa que é muito boa de lábia. É uma pessoa que... É muito boa... É... Essa carta pra mim fala de ancestralidade. É uma pessoa que só passa muito tempo. É uma pessoa que... É egoísta. Muito egoísta. O rato fala até de roubo, tá, gente? Toma cuidado aí. Essa carta aqui da foice com sol... É como uma pessoa que quiser tirar uma coisa que você quer muito da tua vida. Sol também fala de sucesso. É uma pessoa que... É uma pessoa que se aproveita de você. Ela se aproveita... Não dá mais uma carta pra isso aqui. Ó, a carta de inocência, criança. Tem uma coisa de uma pessoa usando... Aproveitando a sua inocência em alguma situação aqui. A carta da cobra invertida. Sabia. Eu tô sentindo um exagero aqui. Quase que eu falo câncer. É uma pessoa muito inteligente. Ó, vamos lá. Tem alguma pessoa perto de você... Eu tô sentindo que é uma pessoa que você conhece há muito tempo. Peixe que não é o que parece ser. Tá? É uma pessoa falsa. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que se aproveita do amor que você sente por ela pra te manipular. Pra te manipular. Tem algum objetivo essa pessoa fazer isso? Só que ela usa da sua... Da sua ingenuidade. Da sua inocência. Ela usa... Aqui, eles estão focando nisso. Ela usa da sua inocência. De não... Nunca imaginar que ela poderia fazer isso pra poder te manipular. Exatamente aí. A carta da cobra fala de... Uma pessoa falsa. Uma pessoa traiçoeira. A cobra é uma carta que fala de uma pessoa que troca de pele. Quer dizer, com cada pessoa ela é de um jeito. Uma pessoa que tem inveja de você. Pode ter inveja de você. Porque essa carta da foice do sucesso é uma pessoa que não quer ver você crescer, não. Uma pessoa quer cortar teu barato aqui. Então, aqui, eles estão focando... Algum de vocês nem imagina quem seja. Porque é exatamente aí que pega a situação. Ela faz isso porque ela sabe que você nunca vai imaginar que ela faria uma coisa dessa. Então, com você, ela é um amor de pessoa. A carta do espaço é uma coisa de fofoca nos bastidores. Tá fofocando de você com outras pessoas. Tá fazendo sua caveira com outras pessoas. Ai, péssima. Eu não sei se você cortou essa pessoa da vida, da tua vida. De repente, você já cortou essa pessoa. Porque você já sentiu que era uma pessoa que abusava da sua inocência. Uma pessoa que você tinha carinho. Que abusava da sua inocência. Você sabia que essa pessoa não tinha amor por você. Olha, gente. Algum de vocês é romance, sim. Mas a maioria de vocês é uma amizade falsa. Tá? Eles estão focando nisso aqui. Você cortou essa pessoa da tua vida porque... É uma pessoa que tinha interesse em alguma coisa que você tinha. Tem status. Algum bem material. É status. Às vezes, é uma pessoa famosa. É uma pessoa famoso. Tá? E, de repente, um chefe. Você aproveitava disso para poder obter algo de você. Você cortou essa pessoa. É por isso que eu estou sentindo. Você já cortou essa pessoa. Você já descobriu que essa carta é invertida aqui. Ah, eu estou sentindo. É o depois. Só que ela está fofocando. Falando muito mal de você pelas costas. E eu estou sentindo aqui com essa carta da árvore. Que é uma carta para mim que também fala de muita coisa de muito tempo. Fala de ancestralidade, né? Se, por exemplo, você é num círculo de amizades que todo mundo se conhece há muito tempo. Aí você brigou com essa pessoa. Essa pessoa aproveitou. Essa pessoa não vale nada. Tá? Aí, nos bastidores, com essas pessoas que também estão no círculo de amizades, fica falando mal de você o dia inteiro. Tem a carta das nuvens com a carta do barco aqui. É uma ferida. Olha só, gente. Tem um coração aqui. Ai, 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 ai. Ai, cemitério. Cemitério. Caixão aqui. Cemitério. Você enterrou essa pessoa. A carta do urso fala de uma possessividade. Uma pessoa ciumenta. Sei lá. Essa combinação está dizendo aqui, o peixe, que é uma pessoa que não tem sentimento por você. Nunca teve. Essa carta para mim faz muito racionalidade. Uma certa frieza em cima da carta que fala de amor. Ó, foi um livro, mas você tirou essa pessoa da cabeça. Só que aquele que está focando é que essa pessoa está falando de você pelas costas. Aí você não deve estar fazendo nada. Essa carta aqui, nesse baralho aqui, tem um monte de gente, um monte de passarinho aqui comentando, cochichando. Vamos ver com o oráculo ali? Complicado, hein? Eu só pego outro oráculo. Vamos tentar ver isso aqui mesmo, olha. Oráculo dos anicórnios. Estou sentindo que isso aqui é após o corte. Ela quer que as pessoas... Ó, se é um grupo de amigas, essa pessoa quer que essas pessoas em comum também parem de falar com você. Por isso que está falando da sua caveira aí, nos embaixadores, tá? A carta fala de criar dificuldade. Repartir, gente. Vamos lá. Olha só, peixe. Ainda bem que você cortou essa pessoa da tua vida. Que pessoa falsa. Tipo assim, meu Deus do céu. Muito maldosa. Polaridade. Integre seu lado sombra. Aqui pode ser luz sem escuridão. Entenda a lei da polaridade. O que quer dizer polaridade? Essa pessoa tem um lado fofinho na frente das pessoas, mas tem um lado sombra muito pesado. Então, polaridade fala de duas caras. Então, depois do corte, se você cortou essa pessoa, essa pessoa vai fazer todo mundo acreditar que você que é culpada de tudo. Do que você que não vale nada. Aqui pode ser cor de romance, mas eu estou sem camisade. A maioria de vocês. Você não vale nada. Você que é errada, você que é ela, coitadinha. Pode ser ele, tá? Vidas passadas. Libere seu karma de vidas passadas. Você é antigo e tem uma sabedoria profunda. Cure suas vidas passadas que você vai elevar a sua vibração. Aqui é um caso de vidas passadas. Essa pessoa já fez isso em vidas passadas com você, em outras vidas. O universo trouxe para essa vida, para a pessoa resolver essa situação, se a pessoa cometer o mesmo erro. Não aprende. Não aprende. Não aprende. Não precisa estar na sua vida à toa, não. Eu nem ia pegar esse baralho e eu decidi ficar com ele. Amor, finalizações. Você enterrou essa pessoa já. Essa pessoa não te enterrou. Tem um monte de recalque muito grande aqui, com maldade, obviamente. Está te fazendo a caveira nos bastidores. Mas, claramente, isso não vai ficar barato, né? Não vai ficar barato. Enamorados. Vai pegar no romance. Vai pegar no romance. Essa pessoa aqui é aquela pessoa. Eu sempre falo aqui. A gente não tem que viver em função de romance. Mas que é gostoso é. Você está com a pessoa que é legal, que te ama. Que você é uma pessoa também. Uma pessoa que te respeita. Essa pessoa num romance vai ficar... Eu acho que nem nessa existência vai ser filho do amor. Que não está merecendo. É muito... Isso aqui, gente. Isso é para mim a pior cara desse baralho. É a carta dos ratos. Namorado também foi de escolha. Quer dizer, de novo foi trazido para essa vida. Para essa pessoa agir de uma forma correta. Fez tudo cagado de novo. Mas vai pegar no romance. Por que que só pega essas coisas no romance? Não sei, gente. Não pergunta para mim, não. Não tenho a minha ideia. De repente é uma pessoa que se importa com romance. É uma pessoa que está... Porque nem uma doida. Um doido procurando namorado, namorada. E vai pegar logo nisso. Não vai conseguir ficar feliz com ninguém. Gente do céu. Justiça. Peixes. Karma. Colheita. Cada um vai colher o que plantou aqui. Ah, papis. Faz coisas ocultas. Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui nesse baralho, nada é por acaso. Tá vendo que esse anjinho tá fofocando aqui? Eita, minha linda. Tá falando no ouvido dessa pessoa. Na verdade aqui é intuição. O anjo intuindo alguém. Mas aqui tá dando uma cor de fofoca. O carro. Você tá seguindo com a tua vida, essa pessoa não tá... Olha o diabo aqui. Tem um recado. Cinco de pau. Fumbara. Cinco de pau. É uma carta que fala de competição. De concorrência. Três de ouro. Botou mais gente na situação. Eita, ferro. É namorado. Vai pegar no romance. De novo, os amantes são sozinhos com dois de copos. Essa pessoa não vai ser feliz nem tão cedo. A carta do Eremita vai ser a pessoa sozinha. Nem tão cedo. Já quer que vocês saibam disso. Ah, pode ser essa vida inteira? Pode. Pode ser essa vida inteira. Porque tá acumulando karma aqui. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Pode ser um dos karmas, obviamente. Namorados. Dois de copas. Eu tô falando pra vocês. Dois de copas. Ainda mais que eu saí da justiça, quando eu peguei a namorada. Seis de espada, sacerdotisa. Uma pessoa muito maldosa. O que mais? É uma pessoa que faz coisa escondida. Seis de espada, é sabotagem. É uma pessoa sacana. Sabe? Eu acho que nesse círculo de amizade, se você tem pessoas que realmente são legais, o restante da galera, você vai perceber. Porque aqui tá uma coisa de obsessão por você. Saiu invertido sozinho. Três de espada, foi um baralho com o Eremita. A justiça em bar... Eu não invento as coisas. Eu não invento as coisas. Eles querem saber que essa pessoa fica com karma negativo no amor. E você vai ser feliz, obviamente. Tá muito forte aqui. Aqui é um sofrimento de uma pessoa sozinha. Sempre vai ficar sozinha aqui. Caiu sozinho o amante desvertido, gente. Isso aqui é o amante no sentido correto pra você. E pra ela... Ele fala que é ela, pode ser um homem, tá? Pra ela vai ser invertido. Tinha saído a justiça do fundo do baralho. Karma pra cada um. Cada um vai colher pro tanto. Pensa que a gente faz as coisas e não vai acontecer nada. É ruim, hein? Quatro de copo é a partir. Essa pessoa tá com karma muito pesada. É porque sabe o que que acontece? Eu já falei aqui várias vezes. Eu vou repetir aqui. Ela cometeu um erro. Mas o maior erro, que foi uma coisa muito suja. Muito nojenta. Além de estar falando mal de você pelas coisas. Mentindo, claramente. É uma pessoa que te usou. Usou do seu amor. O amor que você tinha por ela. Pra poder te manipular. Isso é... Pra espiritualidade, isso é muito grave. Aqui é uma pessoa apática. É uma pessoa que não vai ser feliz no amor com um bom tempo. Vai sempre ser passada pra trás. Ou quando vai gostar de uma pessoa, a pessoa não vai gostar dela. Quando não vai gostar da pessoa, a pessoa vai gostar dela. Quando ela não gostar dela, quando ela não gostar. Pode ser ele, tá gente? Tô falando que é mulher porque, sei lá. Oi de paus. Ó. Quatro de copo é fatia para tia. Foi o que eu acabei de falar. Tem uma pessoa oferecendo essa taça cheia de amor pra menina. A menina não quer. A menina quer essa que perdeu. Então, aqui foi o que eu falei lá antes. Quando ela gostar de alguém, essa pessoa não vai gostar dela. Quando ela não gostar da pessoa, a pessoa vai gostar dela. O universo é... Não tá pra brincadeira não, gente. Posso falar que vai fazer de maldade, vai ficar tudo barato? Não vai mesmo. Sei de espada. Alguém pegando o barquinho e indo embora. Você meter no pé dessa pessoa. Aqui foi quando você cortou essa pessoa. Chega. Não chega. Meu, hein. Que pessoa... Gente. Caraca. E a morte, gente. É uma finalização lenta. Então, muito... Até antes de você cortar essa pessoa, ela já tinha demonstrado os sinais de maldade. Você que passou pano, não, porque você tem um coração bom, né? O julgamento. A hora da verdade. Essa cara faz ter discernimento. Quando você cortou essa pessoa. Chega. Eu não mereço... Se for pra ficar amando com gente assim, eu prefiro ficar sozinha. Eu, hein. Mais uma aqui. O que que o amante sai invertido? A mãe também fala de amor pra mim. Então, é uma pessoa que não te amava. Você amava com o amante, essa pessoa não te amava. Fala, Valera de Paus. É o aventureiro do tarô. É a pessoa que vai viver de aventura. Não vai conseguir firmar com ninguém. Você vai saber daqui... Dá 10 anos, vai procurar a pessoa, a pessoa tá solteira. Tô falando de uma... De novo, gente. Não tem problema nenhum ser solteira ou solteira. Mas aqui é uma pessoa totalmente desequilibrada. É uma pessoa que... Que muito forte tá procurando o romance. Porque, às vezes, o universo pega logo na parte que mais te afeta. Porque o que você fez foi muito grave. Essa pessoa fez. Então, se é uma pessoa que se preocupa muito com isso, vai pegar logo nisso. Cavaleiro de Paus é o aventureiro. Não vai passar de aventuras aqui. Você vai procurar essa pessoa daqui a 10 anos. Ela vai estar sozinha, se você souber dessa pessoa. Essa pessoa é muito pior do que você imagina ainda, tá? Muito pior. Você já viu um lado horrível dessa pessoa? Vai ver um pior ainda. Aí, de Paus, a pessoa ninguém vai levar a sério. Seis de ouro. Não vai ter reciprocidade de ninguém. De ninguém. Amantes invertido. Ainda mais fazendo o que você tá fazendo ainda. Ainda continuou com o erro. Cinco. Espero que você não seja essa pessoa aqui. Peixe. Porque cinco de ouro é a carta do abandono. A minha tô triste aqui, ó. Abandonada. É, é um karma. Não é só da... Se é que a pessoa tá ficando com a pessoa por alta na mão, não é essa pessoa. São os posteriores também. Vai sempre quebrar a cara. Três de ouro. Sempre vai ter uma outra pessoa que a pessoa vai gostar. O universo vai sempre botar. Olha só como é que eles são sacanas. Não é que o universo quer te sacanhar, não. Porque tudo é uma colheita. A gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente toma. Toda vez que ela gostar de alguém, o universo vai botar uma outra pessoa na energia da pessoa que ela gosta pra se apaixonar por outra e dar a ela. É isso que vai acontecer sim. Tá? Eu sempre falo pra quem é novo aqui no canal. O universo não quer a perfeição da gente. Isso não existe. A gente vai errar. Mas aqui é uma pessoa maldosa. É uma pessoa que sacaneia. É fria. É uma pessoa manipuladora. É uma pessoa que sacaneia muito gravemente. Passa a perna das pessoas. Você lembra da carta do coração em cima? A carta do livro em cima? É uma pessoa fria. Não se arrepende. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. O universo acessa o nosso subconsciente. Papisa. Exacessa o nosso subconsciente. Um monte de carta aqui. Cinco de espada fala de uma pessoa egoísta com a carta da sacerdotisa. Eu acabei de falar que o universo acessa o nosso subconsciente. Papisa fala de subconsciente. E vê que essa pessoa é egoísta mesmo. A gente comete, às vezes, um ato ou outro. Seis de ouro. Não vai ter, não. O universo fala de reciprocidade. Olha, aí o universo entra, seu subconsciente e vê um cinco de espada. Só que é egoísta mesmo. Ela é uma pessoa sim. As de espada, o as da verdade. As da honra. Pagem de espada, o as da honra. Quarto de espada. Aqui é você. Assim, né? Ou então, assim. Tá vendo esse baralho aqui? Esse quarto de espada? Uma gafa de parmental. E essa menina coloca o coração de lado. Isso quer dizer o quê? É uma pessoa fria mesmo. Frica alcoolista. É uma pessoa que não tem amor mesmo. Faz as maldades e dorme tranquilamente. Tá vendo a diferença de você cometer um erro ali? É assim, é assim. E com essa carta... Essa pessoa vem embaixo da carta da montanha. É uma pessoa que tá repetindo ciclos cárnicos. Muito forte. Você viu, Peixes? Você não viu nem um décimo do que essa pessoa é de verdade. Isso que você descobriu, cortou essa pessoa aí. Você não descobriu um décimo. Diabo. O universo tá falando pra vocês aqui que essa pessoa é muito pior do que você imaginava. Essa carta fala do universo acessando a nossa subconsciente. Ela é muito pior do que você imagina. Ou ele pode ser um homem. É por isso que vai ter que estar com carma pesada. A maldade que ela mostrou pra você e já mostrou pra outras pessoas não é nem um centésimo do que essa pessoa é. De verdade. Rainha de poços como diabo é uma pessoa extremamente manipuladora. Mais um aqui. Rainha de ouro com hierofante. Rainha de ouro com hierofante pode falar de uma pessoa se comprometendo com você. A carta do conselheiro também. Nove de copas. O que que vocês dois caras querem falar de dizer aqui? Sabe a pessoa que eu tô tendo com essa combinação aqui? Essa pessoa mexeu com a pessoa errada. Você é muito conectado com eles. Mexeu com a pessoa errada. Papisa também fala de conexão com a espiritualidade. Carro. Tá pensando nisso. Nove de ouro é você sozinha. Eu tô sentindo que num momento essa pessoa gosta de uma pessoa no momento. Ela ou ele gosta de uma pessoa. Essa pessoa tá metendo o pé dela. Mas já é, já está acontecendo carma. Já está sendo abandonada por alguém. Ainda vai se comprometer com outra pessoa. Por causa dessa maldade aqui também. Quem é esse rei de ouros aqui? Pode ser a mulher, tá? Esse rei. É assim que as coisas funcionam. Então cuidado, hein? Finalizações. Rei de ouro é uma finalização. No momento ela gosta de uma pessoa. Essa pessoa tá deixando ela. Ou vai deixar. Tá feliz na vida. O carro. Não fala só desses cinco de espadas aqui. Tô falando pra vocês. A temperança é uma carta que fala de equilíbrio, de paz, de harmonia. É uma pessoa que faz maldade e não se arrepende. Eu tô sentindo que algum dia vocês estão achando que estão se sentindo culpados por ter abandonado essa pessoa. Como é que tem feito maldade? Porque vocês têm um bom coração. Tão sentindo o pé. No universo falando assim. O peixe, essa pessoa é muito pior que você imagina. Ainda tá falando mal de você pelas costas. Você tá aí se preocupando se a pessoa tá falando mal de você pelas costas. Ela não se importa com você. Ainda mais agora que você cortou ela. Essa carta é de paz. Cinco de espada é cada egoísta. E nesse baralho aqui, esse corpo tá na orelha desse menino aqui. Tá vendo? Sabe o que eu tô sentindo? Que essa pessoa fica falando de você pra todo mundo. O tempo todo querendo tocar nesse assunto. Tá enchendo o saco das pessoas. Tem uma coisa de obsessão aqui. Não é mais com o diabo. Pô, essa pessoa só fala disso. Essa pessoa já não cortou ela. Por que que fica falando? Fica mexendo o saco. Então, aqui, as pessoas vão perceber também. Você, sem querer, peixe, vai tá libertando outras pessoas dessa pessoa aqui. Mesmo sem querer. Porque a pessoa vai ficar só falando de você pros outros. Aí, as pessoas também vão perceber a maldade. Caraca, só que tá falando da Rafaela. Não sei o que. Não me lembro. Você falou aí. Pô, eu conheço a Rafaela há muito tempo. A Rafaela não é assim que essa pessoa tá falando. Ai, de copa. É uma pessoa amorosa. Carro. Carro. Dez de pausa. Deixa essa pessoa pra lá. Não é pra você fazer nada. Simplesmente pega essas coisinhas e vai embora. Carro, forte progresso. Não precisa se preocupar com nada. Esquerda, só que você saiba, peixe, deixa essa pessoa pra lá. Nem fica falando dessa pessoa pros outros também. Tá? O karma dessa pessoa já começou e vai durar anos. Esse karma dessa pessoa. Anos. Aqui não tem só abandono de par romântico. Não, vai ser de amizades também. Porque as pessoas vão perceber a maldade. Vai na fé. Vai seguir tua... É mesmo se você encontrar essas pessoas, também não fica falando. Ah, você quer... Não quer saber não. Deixa essa pessoa pra lá. Já tirei da minha vida. O mundo. Finalizar só. É finalizar de verdade. Finalizar de verdade. É o que eu cujo fortemente. É a amizade de anos. Gente, pode ser uma pessoa da tua família. Às vezes, aquele primo lá que você tinha. Uma coisa assim que só parecia. Né? Às vezes, não é pai, mãe, não é primo. Ou uma pessoa do teu trabalho. Pode ser, mas eu tô sentindo que é amizade. Um pai romântico também pode. Olha só a carinha dessa rainha de ouro. Você é você, né, o peixe. Olha só. Essa cara daqui é uma mulher empoderada. Mulher é um homem empoderado. Sabe? Aí, ó. Você é uma pessoa cheia de valor. Sabe? Que se dá valor. Você não precisa ficar fazendo o que essa pessoa tá fazendo. Você cortou e acabou. Sacerdote, sete de potas. Chama leveza em você. Por isso que ele falou. Cure suas vidas passadas que você irá elevar sua vibração. Você já tem uma vibração bem alta já. Cavaleiro de espada. É um corte seco. Nove de espada. Cavaleiro de copas. Ó, tava o cavaleiro de... Tava o cavaleiro do... Nove de espada do cavaleiro de copas. Essa pessoa, algumas vezes no passado, quando você ainda tinha amizade, você tentava se aproximar, não dava um jeito de se te cortar. E você se aproximava com amor. Mas quando precisava de você, ela aparecia. Algum benefício que ela tem de você. Seis de copa, uma pessoa do teu passado. Muito foda. Uma pessoa que só passou por um tempo. Seis de ouro. Ó, seu seis de ouro. Algum de vocês estão eliminando amizades assim, ficando com aquelas amizades mais antigas de amor verdadeiro, de cumplicidade, tá? Mesmo que seja só dois ou três aí. Imperador. Imperador tem as rédeas da própria vida, ó, mundo. Mesmo se você for uma mulher, tá? Tem as rédeas da própria vida. O julgamento com as de ouro. O julgamento é a hora da verdade, a macata faz discernimento, é a hora do julgamento. Cada um vai colher o que plantou e o as de ouro, você vai receber coisa boa. Todo amor que você doa pra essa pessoa aqui, que ainda tá falando de você pelas costas, você vai receber em triplo, tá? Ó, dois de pausa. Essa pessoa tá aí pensando em você. Deixa ela pensando em você. Eu, hein? Ah, aqui é a carta da Coruja, quando ele faz sabedoria. Ai, sabedoria. Uma coisa que... Uma farpa no meu dedo. Jogar o oráculo da fortuna, que eu amei esse oráculo, gente, que eu comprei. Abundância, tempos de sorte estão à frente para você e com boas novas, sucesso e prosperidade. Você vai receber tudo o que você plantou. Essa pessoa, a lua. Preste atenção na sua intuição e nesse tempo, mova-se à frente com confiança. Continue movendo-se à frente. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Aqui é que você saiba que o karma dessa pessoa já começou já. Essas pessoas também, muita gente, eu vou até tirar essa carta aqui, vai abandonar essa pessoa que vai ficar até... Pô, tá falando maldade pra caramba da Rafaela, cara. Cinco de espada com temperança. Ó, três de ouro no grupo de pessoas. Ai, que é um monte de carta. Nove de ouro, a força. Nove de espada, nove de pausa. A pessoa fica persistindo falar em você. Rei de espada, não sei o que, comunicação. É isso aí, ó. Peixe. Deixe nos comentários como é que foi esse corte. Se vocês já estão querendo cortar essa pessoa, já estão te preparando pro... Que essa pessoa vai ficar falando. Não vai estar falando assim, ó, deixa pra lá. Deixa a pessoa... A pessoa gosta de você, te conhece mesmo, sabe que você não é o que essa pessoa tá falando. Tá bom? Então é isso, gente. Deixe nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem para peixes, tá? Um beijo. Tchau.